E aí galera, Luiz aqui, muito bom dia, começando mais um vlog no canal da Laude E no vlog de hoje, galera, a gente vai apresentar pra vocês a mais nova moradora da Mansão Laude Que demais! É isso mesmo que vocês ouviram, a Mansão Laude tem uma nova moradora Como são oito e meia da manhã aqui ainda, tá todo mundo dormindo, mas a gente vai lá conhecer, bora Uhuuu! Adivinha quem está falando? Esca, bom dia! Você tava dormindo com o Coringa, é? É, ué Então galera, essa aqui é a Scar, a mais nova mascote da Laude Chegou ontem, hoje é o primeiro dia dela aqui na casa Primeiro dia que ela vai passar completo aqui na casa Tava dormindo aqui no quarto com o Coringa Ele ainda tá apagado aqui Bom dia, mano É, desgraça! Vamos ver se ela acorda aí Já acordando com lambida da Scar Pelo visto não vai acordar nem assim Beleza, galera, daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês o primeiro dia da Scar Ali ó, caminha dela aqui, já fez um xixizinho ali Acordar todo mundo, começar as gravações também Mostrar aí pra vocês como vai ser esse primeiro dia da nova moradora da Mansão Laude Bora! Coringa saiu do quarto lá de cima pra dormir com a Scar aqui embaixo de novo Preguiça! A gente tá preparando aqui os materiais pra gravação do próximo vídeo da Laude E a Scar vai ficar nos bastidores com a gente aqui Babi ajudando Ala Deu pensando na vida Nova integrante agora vai fazer parte de todos os processos da Laude Esse vídeo vai ser bem bacana, galera Vou mostrar aí pra vocês um pouquinho dos bastidores Top, 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 top Música A gente tava preparando aqui tudo pro vídeo. Esse cara tá aqui com o móvel. Tô morrendo de fome e quero comer. A gente vai ter que ensinar ela a não morder, né? O móvel já tá ensinando ela a morder. O móvel sabe enfiar o dedo na boca dela. É porque eles gostam de morder dedo, mas ela morde muito forte. Gostou no dentinho. Ó, você tem que parar de fazer isso, hein? É devagar. Aqui é móvel, irmão. Ela tá sentindo comida. Ela tá enfiando o dentinho, né, velho? Ela é pequenininha. Ela mudou agora, velho. Agora o móvel acabou de dar o remédio pra ela. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Vazou um pouquinho. Acho que a gente tá com bigode. Parece que ela tá com bigode, mas a maior parte do remédio conseguiu dar. Você tá toda suja. Não, nada a ver, irmão. Que judiação. Beleza, galera. Agora tá tudo pronto pra gente gravar o vídeo de hoje. A gente vai gravar um misto de vlog com gameplay. Então a gente vai ali pra fora agora gravar e a Scar vai ficar comigo nos bastidores. Vocês podem usar só as armas que vocês tiraram. Fazem seu. De rush você vai ter uma só. Entendeu, móvel? São duas caixas. Uma tem só a R. Você vai tirar duas folhas de a R. E de SMG ou shotgun você vai pegar uma só. Você só vai poder usar essas três armas durante a partida. Beleza? Sim. Fala, rapaziada, aqui quem falha é o mob. A gente tá aqui trazendo mais um vídeo de free fire pro canal da loja. Tô aqui com uma família. Ô, Vinic, Zix, Zix. Coringa. Eu tenho que pensar numa intro, mano. Assim, todo mundo. Sempre que alguém fala alguma, alguém fala assim, tá? Eu queria te fazer tipo assim, mano. Coringa de beijo. Eu peguei, galera, a cara e a outra caiu. E a grossa? Onde é que eu tô? Quer a grossa e a caçomar mais boas? Você pegou a grossa? Porta pra 18 de clã. Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada. Tá, beleza. Agora é SMG, né? Agora é SMG e shotgun. Fala vários idiomas. Mano, já foi, né? Tá bom, tá bom. Não, olha. É uma só. É uma só. A arma que eu odeio. Sabe que eu odeio, literalmente, com todas as minhas forças, essa arma. É mesmo, é? Quem conhece a Maldi sabe que todo mundo odeia. O Bradó aqui é assim, mano. Eu jogo muito com qualquer arma. Aí esse Bradó aqui morre, ele fala, pô, Bradó, você morreu. Ah, mano, mas eu tava com esse fardoz, pô. Tô otário. Vini, a proposta é agora, enquanto a câmera tá aqui, ó. Eu já previ a arma do Vini, que foi a M14. Eu vou prever minha arma agora que eu vou pegar a 12. Você tá com recalque, cara? Vou te matar de um pezinho. Você tá com recalque? Keep it going, me desce esse recalque. Dormiu, dormiu. Galera, deixa o like, por favor. Olha isso, tem que deixar o like. Tem que deixar o like. Acabamos de gravar aqui, agora é a hora do almoço. O pessoal já tá aqui, ó. E aí, Moby? Oi? Todo mundo almoçando. É hora do almoço da Scar também, né? É claro. É, com a cara dela de fome. Aqui. Oi, já tá brava comigo que eu não peguei o almoço dela. Então tá bom. Vamos lá pegar a ração dela. Pegar a água ali também, deixar ela aqui do lado. Ela já tá se acostumando com a casa. Papai Jesus. Tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Pois é, olha só. Papai Jesus já tá segundo o Coringa. Ela já tá se acostumando com a casa, já tá se acostumando com todo mundo. Então, vamos pegar aqui o potinho de ração dela. Levar lá pra junto de todo mundo. Vini. Oi. Uma missão pra você. Qual? Me ajudar. Fã sério? Deixa o seu copo aqui. E a gente precisa levar o potinho de ração da Scar pra ela comer com a gente. Vamos aqui fora. Todo mundo já tá almoçando ali. E aí, vou deixar ela almoçando aqui com a gente, né? Na sombra? Na sombra? Na sombra. Tem que ser na sombra. Bem pouquinho, porque ela é bem pequenininha. Depois, se ela quiser, a gente coloca mais. Vou pegar água também. Pra ela almoçar junto com a gente aqui. Beleza. Ih, o Scar não tá querendo comer? Não! Agora chegou o Vini pra comer com a gente também. Mano. Pois é, então. O Vini me ajudou ali. Ele ajudou a pegar o potinho de ração dela. Mas não tem fácil, não tá? Porque o Vini come. Olha ali, Jesus. Mano, verdade. Vini. Oi. Enquanto a Scar come quatro grãos de ração, você come pra pensar, mano. Que isso, meu Deus. Caraca. Ela já tá querendo ficar do seu lado aqui, ó. Qual foi, cara? Tá com tanta fome que ela comeu o mato. Ó, Jesus, você comeu o mato aqui, ó. Tá comendo mato? Comeu o mato, tá com fome. Caramba. Pera aí, Scar. Eu acho que ela não tá curtindo muito a ideia da ração, não. Volta aqui. Não, não, não. Ela não tá acostumando bem com a ração ainda, mas ela é muito novinha, né? Então vai demorar um pouquinho. A gente tá tentando acostumar ela. Mas ela também tomou o café da manhã tarde, então ela já tá querendo mais brincar. do que comer. A gente tem que ficar de olho sempre, porque como ela ainda é muito pequenininha, às vezes ela não consegue subir escada, descer escada. Se a gente deixar alguma porta aberta, ela pode sair. Então tá sendo vigilância total nesse início. Até ela acostumar direito aonde ela pode entrar, aonde não. Onde ela vai comer, acostumar também onde fazer xixi. Por enquanto ela tá fazendo xixi na casa inteira. Mas isso é aos poucos, a gente vai treinando ela aí. Por enquanto. Peguei no flagra. O que ela tava fazendo? Comendo grãozinho de negócio no chão. Olha isso. A ração que é bom, nada até agora, né? Será que na mão vai? Aí, na mão foi. Vamos ver se agora ela tá. Tá lambendo a minha mão. Que nojo. Três minutos depois, ela conseguiu o primeiro grão dela. Finalmente. Depois de muito custo, a gente conseguiu fazer ela comer a ração aqui. Ela ainda tá acostumando. É isso, galera. Por enquanto, a gente vai deixar ela ali comendo, almoçando junto com todo mundo. Daqui a pouco, a gente vai gravar mais um vídeo à tarde. E ela vai acompanhar a gente aí também nas gravações nos bastidores. Finalmente, ela tá comendo bem aqui agora. Já pegou o jeito ali da ração no potinho. É isso. Vamos deixar ela almoçando ali um pouquinho junto com o pessoal. Daqui a pouco, a gente grava outro vídeo e ela vai acompanhar a gente aí também. Tchau, tchau. Acabamos as gravações da tarde aqui e olha quem já tá apagado. Você quer bolinha, né, Scar? Scar, você quer bolinha. Acho que ela tá meio irresponsível. Ela tá quase caindo nisso. Tadinha. Ah não, ela vai acordar. Ah não, você acordou, uau, uau. Eu quero dormir. Parece eu quando me acordo, eu vou logo dormir de novo, com muita fé. Agora eu falei, o que vocês estão achando da nova integrante da casa? Primeiro dia dela. Ó, mas uma coisa é verdade, ela só dorme. Ela só dorme. Mas ela é muito pitica, ela tem muito sono ainda. Muito linda, né, Jesus? Pois é. E aí, o que você vai fazer agora pra ela, Braddock? Comprar as coisinhas da Scar, né? Ah, sim. Braddock também tá fazendo um vlog. Depois vocês vão ver no canal dele. Olha a bolinha. Olha a bolinha. Olha a bolinha. Olha a bolinha. Isso aqui, Jesus, a bolinha. Isso aqui não é uma bolinha, cara. Se ela morder isso daí, eu acho que ela tem uns 10 tipos de doença. Não, é uma bolinha pra ela morder, ué. Pra ela afiar o dentinho dela. Você vai comprar uma nova, então, né, Braddock? Comprar uma nova, uma linha nova. Não falou, tá falado. Falou, tá no vídeo. O que ela escolheu, a galera, vamos ver se ela só escolheu. É, agora é promessa. É promessa. E ela tava loucona ali, que ela tava te mordendo? Pô, ela tava loucona, ela tava mordendo meus braços, tudo tava muito doido. E agora ela dorme. É, ela cansou. Com as câmeras, ela só dorme. E pra mim, ela só tava me comendo inteira. Mas ela só teve que comprar uma galinha pra ela. É, daquelas... Ô Braddock, ô Braddock, quando você for lá no pet shop, você tem que comprar uma galinha pra ela. Aí ela vai tá na galinha. Aí ela vai ficar na galinha, papo de galinha. Papo de galinha. É mesmo, papo de galinha. Acordou o bebezinho, ó. Olhou pra câmera e dormiu. É, vai dormir de novo. Só fez um charme, aí agora vai dormir de novo. Pode dormir de novo aí, o último olho. Cara, vai... Que 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 está essa cachorra? Essa é linda. Então é isso, galera. Agora o pessoal vai sair aqui pra uma pet shop pra comprar umas coisinhas pra Scar. E aí a gente mostra pra vocês assim que eles voltarem. Fica de olho. Olha quem tá chegando aqui. Finalmente eles voltaram do pet shop. Vamos ver o que que eles compraram. E aí, muitas compras ou não? Já dormiu, olha aqui. Já dormiu? Mas você acha que ela prefere dormir na casinha ou no meu colo? Com certeza na casinha, mano. Mentira, no meu colo. Você quer ver? Você quer fazer o teste? Olha aqui, você quer fazer o teste? Jesus, olha aqui, ó. Ai, meu Deus. Só porque você tá falando ela vai ficar ali. Vai nada lá, olha lá. Já voltou. Ela tá tímida com as câmeras. Aham. A casinha nova. Agora sim ela vai dormir confortável. Gente, demorou? Um pouquinho. Olha aqui. Mas é porque tudo é longe aqui. Olha aqui, Jesus, que bonitinho. Chega aqui, que aqui tá com a luz melhor. Meu Deus do céu. E aí? Compraram muita coisa? Cansadinhozinho. Aham. Várias coisas que vai tá lá no meu canal, no meu vlog, tá galera? Vai lá. Arrasta pra cima aí e vai lá. Não. Oi? E aí, Bini? Quer bis? Quero. Peguei. Obrigado. Mas devolveu depois. Não, nunca mais. Nunca mais. Tijando. O Star, metralha ele. Agora sim você tá com o cantinho seu, né? Né? Então tá bom. A gente vai montar um cantinho dela agora, né? Vou montar um cantinho certinho. Com um negocinho de ração dela. Como é que chama? Oi? É, esqueci. É aqui, coloca a ração. Alimento. O que? O lugar que coloca. Ah, sei lá. Com uma vasilha. Um potinho, uma vasilha de ração pra ela com a água e a caminha. A gente vai montar um cantinho pra ela. Por enquanto ela ainda tem que dormir no quarto, né? Porque a gente tem que ficar de olho nela o tempo inteiro. Vem cá, meu amor. Não, deixa a queda, deixa a queda. Não fugir, não cair nos degraus da escada, coisa assim. Meu Deus. E aos poucos ela vai se acostumando com a casa. Caraca, minha mão cobra com a mesa. O que mais vocês compraram além de caminha? É, brinquedo? Uma coisa pra ela morder. Fizão, bora. Meu Deus. Você não lembra? Não. Comprou um cobertor. Cobertorzinha por causa do... Coisinha, vasilha pra beber água. Comprou uma galinha, papo de galinha. É. Comprou... Comprou não. Ela tá me jantando. Meu Deus. O primeiro xixi no sofá. Bradocca, pega a lá que você vai limpar. Sua vez. Pera aí, rapaz. Mano, mas eu tenho alergia de xixi. Você tem que aprender a fazer no jornal xixi, meu bem. A gente deixou o jornal pra você. Eu sei que você é pequenininha. Daqui a pouco você vai aprender, né? Ah, então tá bom. Faz o xixi, aí quer brincar. Faz coisa errada, aí quer brincar. Entendeu? Galera, aqui também a gente não tinha mostrado antes no vlog, mas chegou agora de tarde, enquanto o pessoal tava fora. Um totem da Nimo, da Nimo TV aqui. A gente tá montando ele ainda, ele é muito grande, muito pesado. Então vai demorar um tempinho aí pra gente conseguir colocar ele no lugar, mas vai ficar aqui na sala de decoração. Muito massa, muito obrigado Nimo por ter mandado aí o totem. O que vocês acham? Vocês acham que vai ficar bonito aqui na sala, essa decoração? Coloca aí nos comentários. E agora vamos ver quem que vai limpar esse xixi, né? Não! Não, não pisa no xixi! Ai, meu Deus, agora vai ter que tomar banho. Coisinha, não pisa no próprio xixi, não pode. Ah, agora eu entendi! Quero saber quem que vai ser o próximo a limpar o xixi da Scar, que ela fez xixi no sofá. Pela minha contabilidade hoje, eu me fiz 14 xixi, 4 cocô e 7 meios xixi de cocô. Não, eu vi o Coringa limpando o cocô mesmo. Coringa, toca aí, boa. Eu não é. Eu não é, vou beber para ele. Eu, hoje eu limpei o lado do lado da escada lá. Mas você é mentiroso também. A Nive viu, eu peguei o papelão de gelo e fui lá e limpei, mano. Mentira! Ah, tem uma coisa também. Tá mentindo agora, ele é mentira. Ele realmente tá mentindo. Mas eu tava na galinha. Eles só querem que eu pegue, cara. Eu limpei sim. Eles só querem que eu pegue, cara. Meu Deus, se eu mais. Cara, eu sou mentião, cara. Eu sou mentião, cara. Cara, você quer um paizão, né, velho? Pois é. Tá com a pata toda sua e o xixi, tá? Filha da... Ah, mas eu amo, papai. Eu amo. E aí, coloca o cara onde agora? E agora ela chega mais pesada em xixi. Sim, eu falo... Ela fez xixi no sofá e pisou. Cara, vou conversar. Scar, tá aqui, seu cachorro. É verdade isso, cara? Não, nada a ver, irmão. Posso confiar em você? É claro. Olha pra mim se você estiver falando a verdade. Ué, meu Deus, meu Deus. Quero ver quem vai levar pra passear também. Depois a gente vai ter que fazer uma escala de limpar e passear. Beleza, galera. Tá de noite aqui já. Agora a gente vai só montar o cantinho ali da... Que isso? Tem alguém me atrapalhando a vlogar aqui, olha só. Foi mal, tá tentando fazer cosquinha. É, não, eu não sinto muito cosquinha. Falhou. É Jesus, cara. Já ouviu falar assim que Jesus sentiu cosquinha? Mas é isso, então. Tá de noite aqui já. A gente vai arrumar o cantinho ali da Scar. A gente vai mostrar pra vocês pra fechar o vlog, beleza? Beleza? Como vocês viram aí, o cantinho dela já tá pronto. Ela já tá até dormindo ali, daqui a pouco vou deixar uma aguinha pra ela de noite. E esse foi o vlog, primeiro dia da Scar, nova moradora da Mansão Laude, na casa. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, comenta qual tipo de vlog você quer ver, quais vídeos com a Scar você quer ver. Não se esquece de se inscrever no canal da Laude, é nóis, tamo junto, faz o L, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho